E aí galera, beleza? Eu sou a Criopron, com o primeiro vídeo de 2024, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz os machados da caçadora de Dead by Daylight. Mas serve pra qualquer outro personagem que usa uma machadinha ou um machadão. Eu sei que a gente anda meio sumido, o 2023 não foi melhorando pra gente aqui no YouTube, mas nós vamos voltar com tudo. O primeiro vídeo não podia ser outro, se não é uma continuação do conteúdo da caçadora, que foi o cosplay que eu consegui fazer ano passado e eu fiquei muito feliz com ele. Se você quiser ver como ficou o cosplay, já tem vídeo dele pronto lá no Instagram. Então me segue nas minhas outras redes sociais pra não perder nenhum conteúdo. Bom, o primeiro passo, como sempre, é confeccionar o molde, no caso eu desenhei meu molde no papel, e aí eu vou passar ele pro material que vai ser o final, que nesse caso eu tô usando EVA de 1 milímetro, não, de 1 centímetro, que é o famoso de tatame, que é o que eu tenho aqui. Pra ele ser bem grossinho, ele dá volume. Desenhei e tô recortando com o estilete bem afiado. Se você quiser, já tem vídeo aqui no canal de como afiar o seu estilete pra ele fazer um corte bem bonito no seu EVA e facilitar a sua vida. Com as duas partes cortadas, eu vou fazer um sanduíche, e pra isso eu preciso de um cor pra minha peça ser resistente, né? No caso, inicialmente eu tava usando palito de churrasco, só que esse palito de churrasco que eu tinha aqui não era de bambu. Ele era um pouco mais frágil, mas eu resolvi tentar mesmo assim. Então eu corto a canaleta da onde ele vai e separo. Pra dar continuidade, eu vou recortar a lâmina no mesmo EVA. E vou fazer com a lâmina o mesmo que eu fiz com o cabo, criando uma estrutura pra peça não ficar molenga. EVA sozinho não tem resistência nesse caso, né? Ele não consegue desafiar a gravidade. Então você precisa colocar alguma coisa dentro dele pra que ele fique mais retinho. Eu vou utilizar cola quente mesmo pra fixar esses palitinhos no lugar. E depois eu vou fechar esse sanduíche. Eu vou fazer o mesmo com o cabo, mas eu já adianto que eu não gostei. Como ele não é palito de bambu, ele não é resistente o suficiente e o cabo ficou um pouco molengo. Eu vou trocar ele eventualmente. Pra ter certeza que o risco da lâmina ia ficar no mesmo lugar, eu utilizei uma técnicazinho truque. Pra carimbar do outro lado do EVA, pra ter certeza que eu ia estar recortando o vão no lugar certo. Ah, funciona demais. Depois eu vou sanduixar essas peças utilizando cola de contato. Eu prefiro a cola de contato porque ela dá mais resistência, mais fixação na sua peça. E eu vou utilizar também ela pra fixar o palito do outro lado, fazer um sanduíche por completo. E vou fazer o mesmo no cabo. Passa a cola de contato, deixa ela entrar no ponto pra dar contato e aí a gente cola um lado com o outro. É importante quando você tá trabalhando com cola de contato, de esperar esse processo, tá? Senão a cola de contato não vai funcionar, por isso que ela chama contato. Tudo feito, tudo colado. Agora a gente vai lixar toda a borda da minha peça, pra ter certeza que ela tá mais bonita, tá bem legal. E também fazer a lâmina, né? O fio da lâmina do meu machadinho. E essa poeira toda de VA é um saco. Por isso que é importante vocês usarem máscara e essas coisas. E eu sei que parece clichê, mas esse é o momento que eu peço pra você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. Aproveita e deixa um comentário aí embaixo também. O YouTube adora essas coisas e vai ser ótimo pra gente. Porque como nós ficamos meio sem postar, é muito importante pra agroítimo mostrar que vocês estão afim de ter mais conteúdo. Eu vou aproveitar essa parte do processo pra parar e fazer a machadinha pequena. Eu acredito que eu acabei fazendo as duas machadinhas ao mesmo tempo. Mas pra não ficar esquisito pra vocês, a gente apresenta elas cada uma de uma vez diferente. Mas o processo é basicamente o mesmo da outra. Você corta as duas partes, risca onde vai ficar a estrutura, corta a estrutura, cola a estrutura e sanduíche a todas as peças. Exatamente o mesmo processo. É uma versão pequenininha do outro. Depois que eu já pré-lixei todas as partes, eu vou cortar esse pedacinho que fica do outro lado da lâmina, né? Só pra finalizar ela. E aí eu vou cortar o encaixe pra ela ficar mais certinha no cabo, né? Pra ela dar aquele xuxi mais certinho. Marcar onde fica e eu também vou fazer uma sustentação aqui. Eu vou furar e passar um palito. Eu tenho certeza que essa parte vai estar reforçada. Eu gostaria de ter feito essa peça desmontável. Mas eu tava com o rush de fazer o trabalho e aí não deu. Depois que tava tudo encaixado, ou pré-encaixado, né? A gente vai passar primer. Eu tô utilizando batida de pedra. E como eu já expliquei aqui em vários outros vídeos, passa batida de pedra, espera secar, lixa e repete. E agora eu vou utilizar mais cola de contato pra fixar a cabeça no cabo. E foi aqui que eu reparei que eu não estava feliz com o cabo. Não gostei de como ele estava e eu queria trocar ele. Então eu consegui abrir usando um pouco de calor. Também usei calor pra tirar os palitos que estavam colados. Porque eu colei eles com cola quente, né? E aí eu vou utilizar um outro cabo de madeira pra fazer a parte do cabo interno. Nota que como eu usei calor pra remover as peças, eu encolhi um pouco o meu cabo. Então ele ficou um pouco disforme. Mas não tem problema, porque essa peça é pra ela ser feita meio natural. Ela é pra ter uma forma orgânica. Então eu consigo acertar isso depois. Depois da batida de pedra passada, lixada, passada, lixada, a gente vai começar a pintura. E eu vou utilizar a tinta cromada pra fazer, obviamente, as partes que são pratas, né? Que é a cabeça do machado e tal. E uma mistura de marrom pra fazer os cabos dos machados. Esse é o processo pras duas peças, com a diferença dos tons entre o metal e o cabo. O machado grande, ele é um pouco mais escuro e a lâmina dele um pouco mais clara. E a machadinha tem a lâmina um pouco mais escura e o cabo um pouco mais claro. E ele tem esse degradê também bem legal, que você faz com o pincel seco, fica muito bonito. Depois eu tô utilizando um pouco de PVA preto pra dar profundidade. E depois passando um pincel seco aqui e ali, pra criar o relevo e tal. E eu vou utilizar também tinta misturada com bicarbonato e coisas assim, pra criar ferrugens e também pra fazer as manchas de sangue. Depois, pra finalizar essas manchas de sangue, eu vou passar a verniz em cima delas, pra elas ficarem bem brilhantes. E foi assim que ficou a nossa peça. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que não desistiram da gente. Se você quiser apoiar o conteúdo e fazer parte dessa equipe que deixa o conteúdo aqui realmente funcionando, a galera que dá aquele apoio moral pra gente, você pode clicar no botão aqui embaixo do Seja Membro, se tornar um pulvinho, que é o clube de membros aqui do YouTube. Tem mais informação aqui embaixo no botão. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer uma modificação nesse machado, que ele é o maior deles, né? Pra que ele possa ser mais fácil de transportar. Provavelmente eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do cabo. E talvez eu vá fazer um encaixe aqui assim, pra que eu possa desmontar a parte do cabo e ficar mais fácil de carregar pra baixo e pra cima. Eu fui em alguns eventos com esse cosplay no final do ano, e foi um pouco complicado de eu conseguir transportar ele, ele não cabia na minha mala. Eu tive que fazer um embrulho de papelão pra poder carregar ele, como se fosse uma shoulder bag, tá ligado? Então deu algum trabalhinho aí. Mas é isso, muito obrigada. Vou aproveitar o gato que passou por aqui. E dali, diz tchau. Fala beijo, até a próxima. Fala beijo, até a próxima.